Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, meu joguinho de banheiro, tá prontinho, ó, tá na tampa, eu uso essa tampa, gente, pra ir, na hora que eu vou fazendo, eu vou testando, entendeu? Ele já tá prontinho aqui, ó, pra ir embora, agora eu vou mostrar o outro, aquele ali, ó, é um pé de vaso, tá? Esse daqui, gente, tá com encaixe, porque eu já tinha feito a base, e agora eu só terminei, porque eu não vou fazer mais assim, vou fazer o pé do vaso assim, ó, daquele jeito lá. Aí tem aqui, ó, o tapete da pia, e tem aqui a tampa da, ó, corredinha, tudo bonitinho, eu vou vestir, aliás, eu nem vou vestir, não há necessidade, ó, ó, tá vendo? Que graça que ficou. Aí fiz esses dois jogos, isso aí, gente, é pra ir pra revendedora, tá? Ela me pediu umas peças, então, jogo de banheiro ela não me pediu, né? Mas eu vou levar esses dois, e vou mostrar também os panos de prato que eu vou levar. Pano de prato ela pediu. Aí, ó, tenho esse. Quem lembra dos tomates? Eu pintei aqui com vocês no canal, lembra? Essas barrinhas, gente, aí eu que faço, tá? Tanto de tecido, como de crochê. Eu pintei, a primeira remessa que eu levei pra ela, gente, é, eu levei uma jarra dessa, com rosa, no stand vermelho, tinha verde também. Então, virou, assim, um desespero, todo mundo queria aquele, né? Aquela jarra. Aí, hoje, eu vou levando três jarras. Quem lembra? Aí, eu fiz esse verde água, ó, lindo demais, ó. Biquinho simples. Ó, tá vendo? Daqui, gente, eu não vou levar todos. Vou levar, acho que eu vou tirar cinco pra me levar, entendeu? E eu tô aqui, ó, tô aqui na minha sala. Isso aqui é uma sacola de panos que eu preciso fazer. Tô ali com um tapetão laranja. Eu preciso fazer o... Eu vou levá-la agora. Vou levar pra entrega pra ela. Na volta, eu vou pegar aquele tapete pra me finalizar o bico dele. Quando ele estiver pronto, eu mostro pra vocês, tá? E é isso, gente. E é isso, ó. Olha quanta pérola. Aqui é seis e é oito. Ó, tem bastante. Aqui pra trabalhos mais delicadinhos, ó. Depois, quando essa daqui... Depois, quando eu sair pra fazer uma comprinha, gente, Vou comprar de várias cores. E... Que é pra poder arrumar aqui na minha maletinha. Aí, eu coloquei fita. Você viu que eu coloquei fita naquele rosa ali, ó? Nesse daqui, eu vou ver se eu coloco fitinha também. É que eu parei pra almoçar, gente. Que eu... Se eu não paro pra almoçar, Se eu não almoço, Eu começo a tremer. Se eu não como logo, entendeu? Na hora que a fome vem. Aí, eu vou ver aqui se eu vou pôr fita ou não. Ainda tô pensando, gente. Eu acho que eu nem vou pôr fita nele. Fita é bom porque agrega, né, gente? Se eu colocar uma fitinha ali, já ajuda, né? Ó, a diferença desse com a fita. Já muda, né? Se a gente coloca uma fitinha. Mas é isso, gente. Vou lá dentro pegar a embalagem pra embalar esses jogos de banheiro Que eu preciso entregar logo eles, tá bom? Fica com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Fiz novo dia por aqui. E eu voltei pra mostrar aqui o meu tapete pronto. Olha. Ele ficou medindo 1,40m. Tá, gente? Na verdade, era pra mim ter feito ele com 1,5m. Mas eu preferi deixar assim mesmo, de 1,40m. Ele ficou bem grande. E foram 25 flores. 25 flores. O próximo, que já está encomendado, graças a Deus. Eu vou deixar... Essa base aqui, ela ficou com 99cm. O próximo que eu vou fazer, eu vou fazer com 1,10m. Tá? Porque esses 10cm aí, pra fazer 1,5m, eu tenho que jogar em algum lugar. Ou eu jogo no bico, ou eu jogo no meio. Então, eu quero jogar na base, no desenho ali, ó. Entendeu? Aí, quando eu venho com ele, 10 carreiras a mais. Quando chega aqui, ó. Na hora de diminuir. Aí, 10 carreiras pra frente, eu começo a diminuir. Entendeu? Então, vai dar certinho. E esse tapete aqui, gente, eu vou rifar. O meu marido vai rifar, na verdade, né? Vai levar pro trabalho dele. Gente, quem ganhar esse tapete... Meu Deus do céu! Vai ser uma coisa assim, uma loucura, né? Porque ele ficou maravilhoso, gente. De verdade. E eu amei esse bico cru. Eu gostei mais com bico cru do que se eu tivesse feito com bico laranja. Porque destacou, né, gente? Destacou o azul, o laranja do meio e também as flores, né? As flores, eu usei dois tons de laranja. Esse aqui, ó. E esse aqui é outro. Ó, de perto. É diferente. Tá vendo? E é isso, gente. Graças a Deus, eu... Eu... Esse daqui é pra rifar. Eu já tenho um outro. Depois daquele rosa. A mesma rosa, a dona do rosa. Lembra do tapete rosa, gente? Grandão de sala, que eu fiz de um metro e meio? A moça me encomendou outro, cru com amarelo. Porque ela vai dar de presente pra nossa colega. Né? Nossa colega de trabalho. Minha ex-colega, né? Que eu saí do meu trabalho. Então, ela vai querer um de um metro e meio pra dar pra ela de presente. E... E olha só, gente. De um cone de laranja, eu já tinha tirado um pouquinho. Ó, ficou esse aqui ainda. Ainda vai dar pra fazer alguma coisa. E esse aqui, ó. Ainda sobrou esse aqui do cru. E esse aqui também... É... Esse aqui é da Bandeirantes. Super macio, gente. Maravilhoso. E eu também fiz um jogo de banheiro com ele. O bico, na verdade, né? O bico. E ainda sobrou esse aí que dá pra fazer umas bases. É... Deixa eu ver o que eu vou falar aqui pra vocês. Ontem eu finalizei dois jogos de banheiro. Eu fiz um rosa que eu... Ah, é. O que eu mostrei aqui pra vocês ainda nesse vídeo. Aqui eu filmei eles ontem, né? E hoje eu tô finalizando o vídeo. Meu Deus. Olha só, gente. Tô aqui, ó. Olha a minha visão, gente. Que vocês gostam de ver. Olha onde eu coloquei os meus fios. Que eu tingi. Eles tão secando aqui. Hoje tá bem nubladinho. E eu coloquei eles aqui, ó. Pra tomar uma... Um arzinho. E tão secando. Ó, esse aqui também. Tá bem úmido ainda. Deixa eles aí. Depois eu vou só enrolar. Tem um pouquinho aqui também, ó. Aí, gente. Ó minhas plantinhas aqui no canto. E tá aqui a minha lindeza, gente. Vou deixar ele aberto aqui. Vou deixar ele aberto aqui um pouco. Depois eu vou... Gente, esse desenho. Olha isso. Ô, gente. Quem quiser fazer essa videoaula, eu aprendi com a Vanessa Marconi. Não, é... Ah, não sei... Ai, meu Deus do céu. E agora, gente? Crepaldi, o sobrenome dela. Crepaldi. Se eu não me... Se eu não tô enganada. Que é quem dá essa videoaula aqui, ó. Desse... Dessa base. É... E das flores também. Pera aí, gente. Que eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Olha só, gente. Tô aqui na cozinha. Aqui, ó. Eu descolori na candida. Eu descolori um pouquinho desse... Desse marrom. Eu vou fazer... Depois eu vou ver o que eu faço. Aí, gente. Esse aqui, ó. Foi tingido. Esse daqui, ó. Tingido também. Não solta, gente. Não desbota. Pelo menos o meu não desbotou de jeito nenhum. Aí, esse, ó. Esse laranjinha. Coisa mais linda. Na verdade, ele não ficou laranja. Eu falei laranja? Na verdade, gente. Ele ficou... Foi um... Salmão. Salmão mesclado. Ficou muito bonito. Esse aqui, ó. Consegue ver, gente? Ó. Pera aí. Consegue ver aqui, ó. Olha. É um... Eu mesclei um fio fino. Só que daí, depois, eu peguei mais dois fios. Dois fios branco. E enrolei. Porque aqui ficou grosso, gente. Aqui dá pra fazer flores, entendeu? Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui pra vocês. Esse daqui, ó. Esse daqui... Também foi tingido. E olha aquele... Olha só, gente. Amei demais. Mas sabe, gente? O que é que eu vou fazer com esses... Esses que eu estou tingindo? Eu não vou fazer pra vender, não. Olha esse, gente. Aquele mesmo fio que eu mostrei pra vocês. E esse aqui, ó. Eu fiz... Eu fiz nos tons de bebê. Tá enxergando lá, gente? Ó. Verde bebê. Azul bebê. Verde bebê. Rosa bebê. E aí eu peguei com um fio amarelo e mais um fio branco. E misturei. E ficou esse aqui. Quando eu fizer as flores, gente, é que vai ficar bonito. É... Sabe o que que eu vou fazer, gente? Com esses que eu estou mesclando aqui. Eu vou fazer... Todos esses que eu estou tingindo. Eu vou fazer uma manta pro meu sofá. Entendeu? Eu não vou fazer pra venda. Eu vou fazer pra mim, gente. Porque eu... Eu quero guardar de lembrança, entendeu? Olha esse verde, gente. Esse verde é esse verde aqui, ó. Se você quiser ver como foi que eu tingi esses fios. Dá um... Olha aí no meu canal. Tá... Logo depois desse vídeo aqui que você tá vendo agora. Você já encontra esse vídeo aqui. Entendeu? Eu tingindo os meus barbantes. Meu marido deve estar me ligando. Então, gente. Foi... Alguém procurando Cleonice. Que eu nunca vi alguém ser tão procurada na vida como essa tal Cleonice. Meu Deus do céu. Todo dia alguém me liga aqui. Perguntando se eu sou a Cleonice. Não, eu não sou a Cleonice. Agora, gente. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Esse daqui, ó. Esse salmãozinho. Isso aqui, gente. Na verdade, eu ia fazer um vermelho. Com rosa. Só que depois que eu tingi o barbante. Eu... Eu dei... Eu fiz assim, ó. Quer ver? Eu fiz assim, ó. Pra misturar as cores. Aí na hora que secou, ficou assim. Salmãozinho. E olha o que deu. Perfeito, né, gente? Gente, isso aqui não desbotou de jeito nenhum. Vou mostrar pra vocês. De nada de quando eu tingi. No mesmo dia que eu tingi. Eu devia ter esperado 72 horas pra enfiar na água. Não. Na hora que secou, que eu vi que tava realmente seco. Eu joguei dentro de um pote de água. Um pote de vidro. Água transparente. E eu fiquei de olho. Não soltou. Aí quando foi hoje de manhã. Agora é o que? Vai dar 4 horas da tarde. Vamos ver aqui que horas são. Ó lá, ó. Vai dar 4 horas da tarde. Aí, de manhã. Hoje de manhã. Eu peguei. Despejei aquela água. Esfreguei o barbante na mão. Não soltou. Tinta. E eu peguei. Joguei detergente dentro da água. Fiz uma água assim. E chacoalhei. E deixei lá dentro de novo. Pra mim ver. Vou deixar ele dentro da água. Lá mais uns 3 dias. Pra mim ver. Entendeu, gente? Aí, amores. Olha. Aí deu esse... Essa coisa linda aqui, ó. Aí depois eu vou juntar esses que eu tô... Esses barbantes que eu estou tingindo. Ó, gente. Como que ficou. O resultado de mais uma. E aí eu vou fazer uma coxa pra mim. Entendeu? Eu vou fazer uma coxa pra mim. Olha essa mistura, gente. Veja se eu posso com uma coisa dessa. Olha. É uma riqueza, né, gente? Eu amei demais. E eu vou tingir muito mais, gente. Eu vou tingir porque eu amei. Olha essa mistura. Eu fiz uma florzinha aqui, gente. Tá bem que eu vou desmanchar, né? Depois eu vou desmanchar. Foi no... Deixa eu ver se ela tá aqui. Essa daqui, gente. Olha. Olha essa mistura, gente. Ficou lindo, né? Aí eu fiz essa florzinha aqui, ó. Eu fiz essa florzinha aqui, ó. Mas eu vou desmanchar essa florzinha também. E eu vou fazer outro esquema com esse fiozinho aqui. Mas esse aqui, gente, foi bastante verde. Olha isso. Aí depois eu tenho aqueles lá que vocês estão vendo. Aí, gente, o que que vai acontecer? Eu falei pra vocês que eu ia tingir esses 1.400 metros. E esse aqui é... Ah, já tá... Eu acho que é 1.300 metros. Aqui é 2.300 metros. Aqui não tem cone dentro. É só barbante. Olha quanto, gente. Tudo isso aqui é linha. E ele é um fio fino, ó. Então, esse aqui também é um fio fino. Então, o que que vai acontecer? Eu junto esse fio com esse fio e mais um fio colorido e enrolo. Foi o que aconteceu com esse daqui, ó. Eu juntei esses dois fios, mais o fio que eu colori e misturei. Ficou bem branco. Mas era isso mesmo que eu queria que ficasse assim, ó. Com essas nuancesinhas assim, ó. De mesclado. Depois, quando eu fizer umas florzinhas, eu vou mostrar pra vocês, tá? E aí, gente, eu ainda tenho bastante coisa pra tingir. Ainda tem umas bolinhas aqui. E claro que eu não vou sair tingindo tudo que eu tenho, né, gente? Mas esse aqui, ó. Eu ainda vou tingir. Tem bastante barbante aqui. Tenho esse aqui também, ó. Tenho esse daqui. Que já tá até enrolado. Tem esse aqui também, que ainda tá enrolado, tá? E... E é isso. Esse daqui, gente, eu enrolei e eu misturei com esse fio aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. Esse aqui. Esse aqui foram dois fios amarelo e mais um fio colorido que eu tinha tingido. Que eu tingi nas cores de bebês, tá vendo? Ó. E aí, eu misturei os quatro fios. Três fios, aliás. É. Três fios. E é isso, gente. Deu nisso aí, que vocês estão vendo. Depois eu vou organizar melhor e vou mostrar direito pra vocês. Esse aqui eu tô apaixonada, gente. Olha. Tá apaixonada. Gente, essa mescla aqui, pode acreditar. Ninguém mais consegue fazer igual. Nem eu mesma. Nem eu. Nem eu consigo fazer esse mesmo mesclado. Por isso que eu não vou fazer pra trabalho de vendas. Esse aqui é pra minha casa. Eu vou fazer peças pra minha casa. E vocês vão ver. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa. Ó. Eu coloquei nesse vidro aqui, ó. Eu coloquei nesse vidro. Eu coloquei assim, ó. Ai, mas a água tá barrenta. Tá barrenta porque foi o detergente que eu coloquei. E na hora eu vi. E o negócio não desbota. Eu chacoalho e olho, olho, olho. É a mesma coisa, gente. Inacreditável. Não solta mesmo. Na verdade, gente. Não era pra soltar mesmo, né? Porque esse aqui eu tingi com tinta pra tecido, né? Se fosse um outro tipo de... Se fosse, por exemplo, esse aqui, ó. Soltaria. Porque eu acho que soltaria. Porque esse aqui não tem nada a ver, né? Esse aqui é pra tingir... Eu comprei pra tingir parede. Tinta pra parede, entendeu? Pra outras coisas. Mas os meus fios eu tingi com tinta pra tecido. Não é mesmo pra soltar. Então... Mas eu tô fazendo um teste, né? Vai que... Mas é isso, gente. Mas é isso. Não soltou. E eu tô, assim, muito feliz. Olha as minhas plantinhas, gente. E é isso, meus amores. Tô com os fios ali, ó. Na janela que eu mostrei pra vocês. O tapete tá ali, ó. Minha bagunça do crochê tá ali. É ali que eu sempre faço meu crochê. Minha casa tá em obras. Graças a Deus. E é isso, gente. E é isso. Hoje... Hoje... Agora eu já parei ali. Eu vou... Eu vou editar esse vídeo. Vou juntar as partes de ontem e de hoje. E depois eu vou tomar um banho. Que eu ainda tenho... Eu tenho dois coloridos pra mim fazer hoje com um pouco de barbante. E eu vou fazer hoje já. Que eu estou ansiosa. Mas ontem... Ontem foi lindo, né? Ontem eu tava falando pro meu marido. Falei assim, amor, hoje eu não vou mexer com experimentos. Eu chamo o tingi barbante de experimentos, né? Falei, eu não vou mexer com experimentos. Eu vou focar no meu crochê. Aí terminei meus dois jogos de crochê. Quatro e meia da manhã eu já tava crochetando. Hoje também, viu, gente? Aí eu levanto quatro... De quatro a quatro e meia pra crochetar, tá? Já levanto e já vou crochetar. E aí quando clarei, aí eu venho pro lado de cá. Venho pra cozinha, né? E aí, gente, eu já meti as caras no jogo de banheiro. Terminei, eu peguei o outro. Aí depois eu juntei mais uns panos de prato. Coloquei na sacola e fui levar pra revendedora. Que ela tinha pedido, né? Aí fui levar. Aí voltei e fiquei aqui mexendo nas coisas. Fui lavar roupa. Fui varrer a casa. Essas coisas aí, né? E aí agora de tarde eu vou tomar um banho. Mexer aqui nas coisas. Vou bater um bolo de milho. E depois eu vou fazer dois experimentos. Aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Eu não vejo a hora de... Eu não vejo a hora de enrolar esses fios aqui, ó. Esse aqui tá sequinho já, gente, ó. Esse aqui eu já vou enrolar daqui a pouco. Ó. E depois, quando esse aqui enrolar, vai ser lá pra amanhã. Esse aqui vai ficar maravilhoso. Esse aqui também. E eu vou pôr tudo na minha manta, gente. Eu vou fazer uma manta gigante pro meu sofá. Entendeu? Posso... Posso... Posso fazer inúmeras coisas aqui pra minha casa. Capinha de almofada. Guardar de lembrança, sabe, gente? Dos fios que eu tô atingindo. Não quero fazer pra venda, não. Se precisar, eu até uso. Porque não desbota, entendeu? Se precisar, sem problema nenhum. Mas, eu quero usar pra mim mesmo. Ah, e esse fiozinho aqui também, amores. Olha. Olha só. Olha esse. Aí, eu até comecei a fazer aqui, ó. Olha esse tão... Fala sério, gente. Lindo demais, né? Isso aqui foi tinta, tá, gente? Esse do vermelho que tava aqui, aí manchou um pouco. Mas, já foi pra isso mesmo que eu coloquei. E olha esse tão. Ficou lindo, né, gente? E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Fiquem aí com essa imagem linda, tá? Que Deus me abençoou. Olha isso. Até o próximo vídeo, gente. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.